Olá, pessoal do Colégio Dom Rosco, Primeiros Passos. Olá, pessoal do Maternal 2A. Aqui é a professora Karine para mais uma videoaula. Hoje vamos dar continuidade na nossa apostila integrada 3, na página 51. Crianças, quem gosta de brincar de bolinha de sabão? Isso mesmo! A caminha do rosco também. Quem puder brincar de bolinha de sabão, cara, será bem interessante. Quem não puder brincar de bolinha de sabão, não tem problema. Por quê? É uma brincadeira tão divertida que a turminha do rosco já está brincando. Vamos ajudá-lo colando bolinha de sabão. Isso mesmo! Na página 93 do nosso Winkart, temos várias bolinhas de sabão. O Winkart já tem a colinha, não precisa utilizar cola durante a atividade, tá bom, pessoal? Descacou as bolinhas de sabão, vamos colar aqui na turminha do rosco, pessoal. Será bem interessante nessa colagem. Vocês colarem algumas bolinhas alto, baixo, combinado, podem espalhar a bolinha de sabão. É uma brincadeira muito divertida, tá bom? A nossa atividade hoje fica por aqui. Que tal o registro brincando de bolinha de sabão? Será bem interessante, tá bom, pessoal? Ficar muito feliz de receber o vídeo ou foto. Combinado? A nossa aula hoje fica por aqui. Espero vocês na próxima aula. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto